Sr. Presidente, vereadores e polícia-presidente, boa noite. Sr. Presidente, aproveitando o pronunciamento do vereador Rafael, realmente já passou um bom tempo. Estive presente naquela reunião com o Ministério Público. Na época, o Elcio Júnior, secretário, afirmou que já havia o esboço de um projeto, que já seria enviado, inclusive, para a Câmara Análise, até hoje nada. Nada foi feito. Inclusive, eu acho que a gente precisa cobrar o Ministério Público que também cobre o poder público, porque a gente não pode ficar esperando a boa vontade ou a gente precisa, pelo menos, tentar alguma coisa para que alguma coisa possa realmente ser feita. Então, bem lembrado, vereador. Eu acho que a gente tem que se unir agora a todo mundo aqui e oficiar o MP para que cobre o poder público do que foi prometido e não foi cumprido até o momento. Pelo menos, essa é a informação que a gente sabe. Aproveitando também o que o vereador Gustavo falou a respeito do balancete, eu já cobrei em outras administrações, quando não era uma associação, sem medo algum de falar, fui criticado por uns, apedrejado por outros e aplaudido por poucos. Mas essa é a nossa função. Pelo princípio da transparência, mesmo sendo uma associação, sem fins lucrativos, ou qualquer coisa desse tipo, é feita numa área pública. Foi feito um show pago pela Prefeitura, não só nesse ano como nos outros, em comemoração ao aniversário da cidade, mas uma feira feita pela associação e não pela Prefeitura. Essa lei que foi aprovada aqui à época, que poderia ser administrada por uma associação, foi falha em alguns aspectos. E, aliás, eu me lembro muito bem, quando foi votado, o prefeito me prometeu de pé junto, inclusive na frente de vários vereadores, que não haveria um centavo do poder público. Mentiu. Mentiu, porque os shows são feitos lá, alguns pagos pela Prefeitura. Poderiam ser feitos na praça, enfim, vamos aproveitar o pau. Ok, então vamos apresentar o balancete natural, se deu ferro, se deu prejuízo. Enfim, a gente tem que saber. Se tudo que a gente fizesse desse certo, seria muito fácil tocar a vida. A gente acredita que choveu, não deu público. Enfim, não dá para a gente sempre ter lucro. Porque a história aqui de cobrar não é ter lucro ou prejuízo. Óbvio que tenta evitar um prejuízo para o público. Mas já que não se trata mais de erário público, e sim de uma associação que tem que ter responsabilidade sobre o mesmo, é feita em área pública. Então, publique-se o balancete, como algumas associações publicam seus balancetes a cada final de mandato, a cada fechamento financeiro, que é natural para os seus associados, inclusive. Então, bem lembrado o vereador Gustavo, espero que envie para a gente também, apesar que o vereador João Paulo já solicitou. Espero que seja atendido, não é, João? Ninguém está aqui fazendo caça às bruxas, mas sim o princípio da transparência. Sr. Presidente, eu também fiz uma indicação para recap na rua José Bonifácio e mais algumas, que a gente não precisa ficar falando, porque a cidade inteira está precisando de recap em função também dessas chuvas. Mas, ao mesmo tempo, eu solicitei para que fosse enviada a lista das ruas que vão entrar nesse recap para a Câmara de Vereadores, para a gente poder saber o que vai ser recapiado, para não precisar ficar aqui falando rua. Por exemplo, eu fiz uma indicação hoje que a rua foi recapiada essa semana. A gente pode falar com o munícipe e dizer, olha, sua rua vai ser recapiada nos próximos 15 dias, nos próximos 30, enfim. Porque ele já tem um cronograma, se não tem, então é muito estranho, porque tem que ter um cronograma de que ruas vão ser recapiadas para poder fazer, inclusive publicar no jornal, essas ruas que vão ser recapiadas, para todo mundo ficar sabendo, que a gente sabe que está uma catástrofe, que a rua Venceslau está um buraco só. Mas, pelo menos, vamos saber aonde vai ser recapiado, pelo menos ter uma ideia de que vai acontecer. Então, por hoje era só, e muito obrigado. Obrigado.